Não quero mais chegar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olha de jeito que eu faço mal Vou te lembrar uma hora sem suas fotografias A noite está passando, amanhecendo o dia Por isso estou dizendo, isso não vai rolar Vou te lembrar um tanto, você nem imagina Já comecei a descrever em meus versos dias Por isso estou caindo fora de se apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego ao amor O envolvimento vem pro tempo e o tempo faz Machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor Continuar pra acabar É melhor pra nós dois É melhor pra nós dois